O acidente aconteceu na BR-459. Segundo o corpo de bombeiros, o motorista do caminhão carregado com vodka perdeu o controle em uma curva e acabou tombando. Quando os militares do corpo de bombeiros chegaram no local, o motorista já estava sentado do lado de fora do caminhão, aguardando por ajuda. Os militares colocaram o colar cervical no motorista e ele foi imobilizado para ser transportado para o atendimento. O homem teve ferimentos leves.